Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vim fazer um vídeo bem rapidinho e talvez eu não vou nem editar ele porque tô sem aplicativo pra editar mas eu vim explicar a vocês o motivo de eu não estar postando o vídeo eu resolvi fazer esse vídeo agora porque eu ia comprar o celular agora dia 6 só que infelizmente deu tudo errado e não deu pra me comprar então não tem previsão pra eu comprar o celular agora e eu não posso passar mais um mês sem dar notícia pra vocês eu acho isso muito injusto da minha parte já tem muita gente pedindo vídeo e dizendo que tá com saudade dos vídeos mas infelizmente eu não tô podendo gravar vídeo agora pelo motivo do aplicativo que eu usava, o KineMaster ele não tá salvando vídeo no meu celular já atualizou duas vezes, mas o vídeo chega na metade e para eu não tô conseguindo salvar vídeo algumas pessoas já voltaram porque eu já entrei em contato com eles mas o meu ainda não voltou sempre quando o vídeo chega na metade da exportação para e eu não consigo tirar dali, tipo trava mesmo, sabe? eu já baixei o KineMaster Diamante que baixa ele pelo Google só que infelizmente ele não é completo como o KineMaster e não tem tudo que eu preciso tipo não tem avanço rápido, o avanço rápido é bem pouquinho e o KineMaster ele já consegue avançar até 15, 15 vezes mais, se eu não me engano então algumas coisas que tem no KineMaster não tem esse KineMaster que eu baixei pelo Google e não só baixei ele, depois dele eu já baixei mais dois, mas é do mesmo jeito então é complicado de editar por ele eu teria que editar pelo KineMaster, desinstalar e instalar o outro para poder salvar só que assim fica muito complicado como vocês sabem meu celular não tem muito espaço, eu já falei isso aqui então meu celular não tem muita memória para estar gravando o vídeo está editando pelo KineMaster e depois tem que apagar e editar e salvar pelo outro isso é muito ruim, sabe? de estar fazendo isso porque desmotiva muito além do KineMaster não estar pegando eu tenho que estar desinstalando sempre ele para poder tipo, eu tenho que editar por ele, desinstalar e instalar o outro para poder salvar isso é muito complicado e é muito ruim de estar fazendo isso desmotiva muito de estar fazendo isso com os vídeos todas as vezes que eu vou gravar e agora eu estou sem previsão para comprar o celular não depende de mim para comprar porque eu ganho com o YouTube, mas eu não ganho ainda todo mês fixo, sabe? se eu ganhasse todo mês pelo menos 300 reais já estava maravilhoso, daria para mim comprar o meu celular só que eu não ganho ainda, depende do meu marido para comprar então é complicado eu quero muito tornar isso aqui meu trabalho e eu ganho isso as vezes até mais só que é tipo de 3 em 3 meses ainda não é fixo todo mês então é complicado né gente depender de outras pessoas é muito complicado além de que a gente não tem cartão depende do cartão da minha tia também então é isso não vou editar esse vídeo provavelmente porque eu não tenho como editar como eu já falei vou tentar editar pelo Filmora só que o Filmora Go do celular ele não é tão completo quanto o KineMaster e mesmo assim tem muitas funções que no KineMaster tem e são essenciais que no Filmora não tem eu já tentei editar por ele e é muito complicado então é isso eu espero que vocês entendam o canal vai ficar parado por mais um mês eu acho eu não tenho certeza se vai ser um mês mas pode durar até mais então é isso eu espero que vocês continuem se inscrevendo no meu canal compartilhando os vídeos para me ajudar porque vocês fazendo isso vai estar me ajudando vou conquistar meu dinheirinho suado e espero muito que vocês entendam isso e é isso gente não desanimem e não desistam de mim eu vou voltar só não tenho previsão para quando vou fazer isso então é isso me sigam lá no Instagram por lá a gente fica juntinhos e por lá eu converso com vocês respondo todo mundo então se tiver alguma dúvida alguma pergunta para fazer é só me seguir lá eu vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo no bloco de informações então vão lá me seguir estou muito triste com essa decisão mas é necessário viu gente então é isso